Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Proctor, sou um dos sócios da Cria Capitalismo, que é minha empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, os finais de semana vamos fazer mais um vídeo falando um pouco sobre as nossas estratégias de médio e de curto prazo, especialmente o rastreador de tendências. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Eu lembro que hoje eu ia fazer a live do Ações para Ficar de Olho essa semana por problemas técnicos que a gente não conseguiu fazer. Já deixamos reagendada essa live para amanhã, 4 de julho, às 20 horas. Peço desculpas a todos. Já iniciando aqui então com a análise do Ibovespa, análise semanal do Ibovespa. O Ibovespa, como a gente falou nas últimas semanas, acabou não confirmando a tendência autista. Agora ele opera dentro desse canal aqui de baixa. E claro que, apesar da tendência primária ser uma tendência baixista, ele pode fazer algum tipo de repique essa semana, já que ele vem operando aqui. Mesmo que suba, a gente dificilmente vai reverter a tendência para alta nos próximos dias. Lembrando que para baixo seria natural o Ibovespa vir aqui para casa dos 93 mil pontos. Na semana retrasada, na verdade, a gente já tinha iniciado uma operação para proteção de carteira em função dessa nova composição do Ibovespa operando em tendência baixista. E caso o Ibovespa perca aqui essa casa dos 95, 93 mil pontos, nós poderemos inclusive aumentar essa posição de proteção de carteira. Em opções, lembrando que as estratégias que a gente vai ver aqui são de ações, mas eu já aproveito para comentar também sobre as outras. Temos aqui o dólar, que ao contrário do Ibovespa, está em tendência autista também aqui no gráfico semanal. Rompeu aqui essa casa dos 5,25, 37. A gente esperava até que o dólar fosse operar um pouco estável, ou quem sabe até caiu um pouco, o que não aconteceu. Ele vem aqui firmando a sua tendência primária, que hoje é de alta, e rompendo essa casa aqui, pessoal, tem tudo para voltar a patamares a 5,50, 5,60 e assim por diante. Então ele tem tudo para confirmar essa semana a entrada em tendência de alta também no médio prazo, já que diariamente, quando a gente olha no curto prazo, já há algum tempo o dólar está em tendência de alta. A mesma coisa, o IVVB11, que seria o SP em reais, também ajudado pelo dólar, acabou confirmando na última semana aqui a sua tendência de alta. Quero também deixar para vocês aqui o cupom GLOBAL22, que dá desconto na nossa assinatura completa, que também tem essas estratégias de média e de curto prazo. E eu lembro para vocês que nessa estratégia do rastreador, a gente tem um filtro qualitativo, que é para escolher aquelas ações, mas o que define o momento de compra e de venda dessas ações que podem performar bem é justamente o gráfico. Lembrando que o gráfico não serve para adivinhar nada, mas serve sim para apontar os momentos de compra e de venda, e que é dinâmico. O que eu estou passando aqui para vocês nos próximos dias, com certeza, não vai estar a mesma coisa. Depois a gente fala um pouquinho aqui sobre a estratégia, vamos voltar aqui para as ações, aquelas mais pedidas por vocês, vocês podem deixar inclusive aqui na descrição. Tivemos alguns pedidos de Marfrig, uma empresa que operacionalmente vem bem, mesmo que a gente entenda que Minerva e JBS são melhores no setor nesse momento. Marfrig também operacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, a América do Norte vem com bons resultados, mas graficamente não está interessante. Não tem nem muita coisa aqui para a gente falar, a não ser que se Marfrig perder essa casa dos 11 e pouco, aqui 11,70, 11,60, tem tudo para buscar esses patamares aqui, grafistas mais importantes como a casa dos 7,80, dos 8 reais. Então, nesse momento, não tem nenhum motivo para a compra aqui de Marfrig. Outro papel bastante pedido foi o Bradesco, inclusive o Itaú também está parecido com o Bradesco, o Itaú usa a mesma coisa, que está conseguindo se suportar aqui na casa dos 17 reais. A gente já viu várias vezes aqui o Bradesco bater nessa casa dos 17 reais. Não seria errado para quem quer pegar a reversão da tendência, caso o Bradesco suba um, dois dias, comprar Bradesco, até porque para cima tem muita coisa para buscar, porém, se perder essa casa aqui dos 17 reais, o próximo fundo importante é só na casa dos 14. Sem tendência no médio prazo e no curto prazo a tendência é baixista aqui do Bradesco. Mas quem tem pensando no médio prazo não tem por que vender agora nesses patamares. Vale a pena se expor mais um pouquinho, esperar mais um pouco, só perdendo esses 17 reais para vender, que é uma zona de preço bastante importante. E é o que eu sempre falo, mesmo quem nunca viu um gráfico pode perceber aqui que o Bradesco, sempre que bate nessa casa dos 17, ele consegue a ação volta. Então tem uma grande chance disso acontecer novamente. Porém, caso perca esse suporte importante aqui, tem a possibilidade de baixar mais. Então vale a pena aguardar para quem está posicionado. Sobre o rastreador, como eu comento sempre, pessoal, que as operações são de médio prazo, o que seria médio prazo? Quando dão certo, as operações duram na casa de 3 a 6 meses. Normalmente as de perda 2 a 3 semanas, stops médios de 8,3%. Pode dar mais ou pode dar menos, isso aqui é só uma média. Da mesma forma, a duração das operações. Tem operações que já duraram muito mais, tem operações que já duraram muito menos. Nós temos um retorno médio de 65% ao ano, é a média das melhores operações 60% de ganho. Com uma taxa de acerto de 70%, eu gosto sempre de comentar isso, porque várias operações vão dar prejuízo. Apesar de ser uma estratégia que a gente não faça muitas operações. Tanto que em 2022 a gente encerrou só 4 operações até agora. Normalmente a gente passa as operações na parte da manhã. Então tem 5 minutos às 11 da manhã e 5 minutos às 4 da tarde. Consegue acompanhar tranquilamente pelo computador, pelo celular ou pelo Telegram. Lembrando que a gente opera com uma carteira de 10 posições pra ter esse gerenciamento de risco, que é bastante importante. Porque algumas operações a gente toma stops grandes. Então essa questão de ter essa diversificação acaba ajudando nesse sentido. Cada um vai ter o seu valor, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 1 milhão e assim por diante. Divide por 10 à medida que a gente for passando as operações e vocês vão entrando. Lembrando que todos os passos são avisados. O que o cliente precisa fazer é colocar a ordem na sua corretora. O restante aqui a gente sempre avisa o momento de compra e o momento de venda. Mais ações aqui pedidas por vocês. Uma foi a WEG, que inclusive a gente está de olho para estratégias de mais curto prazo, como por exemplo o Swing Trade. E aqui pelo rastreador também está interessante. A WEG rompeu esse canal de baixa aqui de médio prazo. Então é um bom momento aí pra WEG. A gente passou compra nos últimos dias. E dependendo como for aí nos próximos anos, a gente pode inclusive reenviar novas compras pra WEG. Eu lembro, pessoal, que as diferenças das operações de Swing Trade são operações mais curtas. São operações que costumam durar de 2 a 10 dias. A gente inclusive está positivo esse ano no Swing Trade. O rastreador a gente está um pouquinho negativo esse ano, mas são operações mais longas. O Swing Trade aqui, como eu falei, de 2 a 10 dias. A gente tem um desempenho bem acima do Ibovespa aqui desde 2017. 544% contra 54%. E o rastreador, a gente vai segurar mais as posições. Então a gente busca ganhos maiores. Por outro lado, a gente vai ter stops maiores também. Diferente do Swing Trade, o rastreador deu 1.844% contra 54% do Ibovespa até agora. Esse relatório de performance vai estar aqui na descrição. Vocês podem acompanhar as outras estratégias e as outras carteiras também. A gente faz questão dando ganho, dando perda, sempre deixar tudo transparente ali para vocês. Temos ainda o Magazine Luiza, que foi bastante pedida nas últimas duas semanas. Inclusive esse ano, uma das operações que a gente encerrou foi no Magazine Luiza. Foi uma operação que a gente tomou stop, foi uma operação que não deu certo. Isso aí faz parte. Porém, depois que a gente saiu, o Magazine Luiza caiu ainda mais. A gente vai pegar desde aqui de cima até agora. Está com uma baixa aproximada de 91%. Dentro de um canal claro, baixista, franca tendência de baixa, não tem nada para fazer. Ah, mas eu quero comprar porque eu gosto. Beleza, mas não temos recomendação de longo prazo. E para médio prazo, a gente não acha interessante também, nesse momento, o Magazine Luiza. Outra bastante pedida, Banrisul, que é outro ativo. Eu não lembro se a gente já fez operação no rastreador com o Banrisul, acredito que não. Ou pelo que eu me lembro, não. Mas é um ativo aqui que também está bem complicado. O preço de hoje do Banrisul é o mês de 2016. Ele não perdeu essa casa dos R$8,70, R$8,30 aqui desde 2016. Mas ele vem com essa linha de referência de baixa aqui desde 2019. Esse é o gráfico semanal. Então, o interessante seria esperar o rompimento para cima dessa linha de referência de baixa. E aí poderia ter a possibilidade, sim, de Banrisul voltar a preços maiores. R$12,00, R$13,00, R$14,00 e assim por diante. Agora, quem tem Banrisul, pessoal, vale a pena a mesma coisa que a gente comentou do Bradesco. Não vender agora, espera. Espera que eu perdi esses R$8,70, R$8,60 e faz a venda. Porque é um suporte muito forte. Mas para a compra, vale mais a pena esperar aqui esse rompimento. Ah, Thiago, mas vai ter subido lá 11%, 12% até o rompimento. Ok, mas pelo menos a gente já vai pegar a ação com uma tendência melhor de alta. Porque agora não tem nada indicando alta aqui no caso do Banrisul. Temos aqui também Tupi, pessoal, que foi outra ação bastante pedida por vocês. É talvez uma das empresas mais baratas da Bolsa. Uma empresa que tem uma exposição muito grande no exterior. Uma empresa que tem muita receita em dólar com isso. Fez algumas aquisições recentemente. Uma empresa boa pagadora de dividendos. Porém, graficamente, perdeu esse canal de alta aqui de curto prazo. E nós encerramos a operação em Tupi nesse rompimento. Depois caiu um pouco, subiu um pouco, caiu um pouco, está lateral. Então, nesse momento, nada a se fazer aqui em Tupi. A gente já fez algumas operações no rastreador. Foi uma operação razoável essa aqui. Porém, a gente vai aguardar agora o gráfico se mostrar algum ponto aqui que seja interessante para a gente voltar para essa ação. No momento, estamos fora da Tupi. E outra bastante comentada, BB Seguridade. É um ativo que a gente gosta. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre BB Seguridade também no longo prazo, nessa última semana. BB Seguridade suportou bem a casa dos R$24. e opera dentro desse canal autista. Inclusive, nesse vídeo, eu comentei que não seria errado comprar a BB Seguridade para quem quisesse porque venderia abaixo dos R$24. Então, seria um stop pequeno, uma perda pequena na operação. E ela fez isso, bateu lá perto dos R$24 e voltou a subir. Aqui, o risco de compra já é um pouquinho maior. Na casa dos R$26, a gente aguardaria chegar um pouco mais próximo essa banda aqui de baixo. Porém, para a venda, não tem nada indicando queda de BB Seguridade, apesar da lateralidade estar dentro desse canal de alto aqui mais longo. Hoje, pessoal, o que a gente faria? Esperaria ver se BB Seguridade perdesse ou fosse perder aqui esse canal e ainda aguardaria perder essa casa aqui dos R$24 pela estratégia do rastreador. Porque é um fundo muito importante. Então, a gente daria mais essa chance aqui para a ação. E, nesse momento, não tem nenhum motivo para a venda para quem está de olho em BB Seguridade no médio prazo. Está certo, pessoal? Essas ações que eu queria passar para vocês, não esqueçam de deixar aqui embaixo as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Lembram, amanhã, 4 de julho, 20 horas, teremos a nossa live semanal de ações para ficar de olho. E essa estratégia, pessoal, do rastreador quanto a do Swing Trade estão aqui na nossa assinatura completa. Na descrição do vídeo tem todas as informações sobre essas e outras estratégias. Tem o nosso contato. E eu lembro que tudo é transparente, pessoal. Dando ganho, dando perda, vocês conseguem acompanhar, inclusive, o passo das operações que eu mesmo faço ali para o rastreador, a movimentação, quando teve uma compra, quando teve uma venda. Então, vocês conseguem acompanhar tudo na prática. Um grande abraço e ótimos investimentos. Uma boa semana e espero todos amanhã na live. Um abraço.